Esse é o Fandem, o Fandem tá de volta Alisson CDs, BBB Contents Esse é o vento forte, me arrastou pra um tomotinho De bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Esse é o vento forte, me arrastou pra um tomotinho De bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica no cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica no cima do meu garoto Música Evento forte me arrasta o patomotinho Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo Ha ha Evento forte me arrasta o patomotinho Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula pula e senta até acabar o fogo Quica com o voo só por cima do meu garoto Quica com o voo só por cima do meu garoto Quica com o voo só por cima do meu garoto Mas eu de pula pula e senta até acabar o fogo Quica com o voo só por cima do meu garoto Quica com o voo só por cima do meu garoto Quica com o voo só por cima do meu garoto Música 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 Música